Bom dia galerinha, bom dia. Fazendo mais uma gravação do meu dia a dia aí, da minha caminhada. Pra quem não me conhece, eu sou o Jair José Pereira. Moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça. E esse é o meu diário, beleza? Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Minha caminhada matinal. Estou muito gordo, comagreceu um pouco. E vamos ver como é que a gente acha alguma coisa interessante aí, beleza? Olha, tem um parque aí, ó. Pessoal, pratica esporte. Fazendo um teste aí com a GoPro. Em algumas posições aí, eu comprei um suporte. E eu quero ver como é que ficam os vídeos. São 5 e 15 da manhã. Praticamente já tá tudo aberto. O tempo, né? Uma escola aqui. Pessoal, eles saltaram os cachorros aqui, ó. É um parquinho aqui. Gostou de andar, hein? O tamanho do pastor alemão lá. Aqui na frente tem um panificador que fica aberto sempre. A senhora ali em cima tem um cabaré, um ponteiro, uma zona, um quinto. Uma casa de menina. Tô escritando sabadeu. Sabadeu, sabadeu, sabadeu. Aqui é difícil você ver para-raio nos prédios, viu? Os prédios aqui quase não tem para-raio, não. Para-raio que não tem aqui, não. Ah, vocês sabiam que aqui, ó, o extintor não é obrigatório nos carros, não? Que só se o carro for carregar alguma coisa, viu? Caso contrário, não. Aqui que fica o cabaré, ó. Em cima desse panificador aí. Bora lá. Chique, bacanidade, ó. Hoje eu quero ver se faz seis quilômetros. Vamos lá. Gente, quando você chega a um ponto de que você sente a dificuldade para juntar a chave do carro que caiu no chão. A dificuldade para amarrar um cardaço de tênis. Aí você tem que ver que está na hora de se mexer, viu? Cuidado da aguentação. E... Começar a fazer exercício. Se chegou a deixar esse... A esse ponto. É porque você relaxou, né? Então... É uma coisa que ninguém precisa falar para a gente. A gente mesmo tem que enxergar. De não ter fôlego para mais nada. Tem dificuldade para amarrar um tênis. Chega no banheiro, vai fazer xixi. Tem que... Se apoiar na parede. Aí tem que começar a fazer exercício. Bora lá. Eu me sinto bastante... Bem melhor já. Há poucos dias que eu estou fazendo. Faz 15 dias mais ou menos. Comecei fazendo um quilômetro. Um quilômetro e meio. 15 minutos. 20 minutos. Já estou caminhando a uma hora. Fazendo 6, 7 quilômetros. Todos os dias. Até agora. E me torno também. Não vou me pesar ainda. Quero me pesar mais para frente. Mas eu acredito que está... Que é um bom resultado. Sair do sedentarismo. 100%. E começar a fazer isso aí. O meu problema mais é barriga mesmo. Meus braços. Minhas pernas. Até que eu não sou tão... Tão gordo. Mas é gordura visceral mesmo. Barriga. Talvez não seja o exercício... Específico para isso. Mas... Começar com o caminhado. Depois partir para uma... Uma bicicleta. A natação. Algumas outras coisas. Primeiro tem que ativar essa... Adrenalina. Porque... Está muito parada, né? E depois partir para uma parte mais... De outros exercícios diversificados. Mas sinto uma... Uma diferença muito grande. Eu já consigo... É... Ter uma respiração mais controlada. Consigo ter um... Uma... Uma... Uma melhor performance na minha... Andança. Beleza, galera? Vou fechar o vídeo aqui. Não fica muito chato... Ficar falando aí... O vídeo... Mas... Fica a dica para quem está... Começando agora... Ou está muito gordo... Sedentar igual eu... Começar a fazer um... Uma caminhadinha todo dia... Tenho certeza que vai ajudar bastante. Beleza? Então... Um abraço aí para vocês. Bora caminhar, hein? Vamos cuidar da saúde. Nessa idade aí... Que eu estou... Pelo menos... A tendência... É cada vez ficar mais enferrujado. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Você vai? Então, galera... Como eu ia dizendo... É... Tinha que dar o primeiro passo, né? Caminhadinha aí... Todo dia... É uma coisa que não adianta ninguém falar para a gente... Porque... A gente que tem que perceber isso... A gente tem que sentir... A hora... Que tem que começar a fazer um tipo de exercício. Eu estava me sentindo mal. Ainda me sinto mal. Ninguém gosta de ser gordo. Não adianta mentir. A pessoa pode se conformar. Mas gostar não gosta. E... É dificuldade, às vezes, para você encontrar uma roupa. Quando você passa na frente... Eu mesmo. Fala por mim. Passando na frente de uma vitrine... Aí você... Se vê no reflexo. Aí você vê o quanto você está precisando... Emagrecer. Dificuldade para respirar. Dificuldade... Aí gente... Fica tudo aberto as casas aí, ó. Não tem muro. Não tem nada. Uma rosa bonita ali. Dificuldade para respirar. Dificuldade para andar. Você deixa a chave do... Do carro cair no chão. Você pensa... Duas vezes para poder... A juntar a chave. E... Tudo aberto, galera. Bicicleta ali. Sem cadeado. Sem nada. Pé de... De lavanda, ó. Que bonita. Tem uma abelha lá. É perigoso, mano. Deixa eu parar lá. Estão vendo ela ali? Que bonitinho. Rapaz que é brilhão. Aquele mais lindo. E aqui, ó. Tirando... A coisa que dá pra fazer, mano. Bicicleta aí, tudo aí, ó. Ninguém mexe, né? Ó a roseira aqui, ó. Fazendo a caminhada assim. Vai apreciando as coisas. E vai andando. Olha o gato ali. Um gatão preto. Esses gatos aí, tudo chipado, viu? Tudo com o dono. Tem gato sem o dono. Vamos. Com a entrada. Cheguei tudo assim, gente. Segurança. Tudo aberto. Não tem... Nenhum tipo de problema. É gostoso de caminhar assim, nesses lugares. Gosto de explorar, assim. Eu não gosto de voltar. Pelo mesmo caminho. Eu gosto de circular. Nossa, o sol tá muito forte, hein? Mas ficou ruim. Só vendo... No rosto. Aí a moto fica fora. Os carros com coisa dentro. Ninguém mexe. Não tem como. O cara dessa casa ali vai mexer na casa desse outro aqui. É só isso. Porque não tem periferia. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tô falando que periferia só tem ladrão, mas... É isso aí. Olha que... Que bonita é essa... Essas flores aqui. Acho que isso aqui deve ser... Rapaz, como que é o nome dessa flor aqui? Eu acho que... Não sei. Eu acho que essa flor aí é... Parece... Cravo. Não sei. Bonita. Se eu souber o nome da flor, escreve pra mim. Os carros ficam tudo na rua. Não tem... Ter perigo, não. Eu fiquei contente porque... Teve gente aí que falou... Olha, filha. Vendo você caminhar assim... Deu motivação pra gente. Minha amiga Lília. Lá de Portugal. Ela, o marido dela. São caminhoneiros. Também... Estão começando. Depois que eu comecei. E... Bora lá então, né? Vamos... Aceitar o desafio aí. Vamos... Emagrecer. Beleza, galera? Chique, né? Aqui é a rua pertinho de casa. Eu moro ali embaixo. E tô fazendo essa... Essa circulação aqui. Eu vou voltar. Aqui, ó. Pra quem quer procurar no Google Mapa. Chimã... De Martinet. Os casos tem umas fachadas bonitas aqui, ó. Eu vou voltar aqui por dentro dessa rua aqui, que tem mais sombra. Como eu não gosto de caminhar no sol. Esse é o código postal, gente, ó. Fica nessas placas. Vai ser ver, ó. 10, 20. É o código postal. Da onde você mora. Da onde você mora. Utiliza-se muito... Muitíssimo... Aposte aqui. O que é o correio? Seria o correio, né? Muitas coisas. Praticamente... Tudo é feito, enviado, recebido pelo correio. Essas aqui são as caixas de... De correio. Chama-se botoleta. Que tem duas famílias que moram aí. Dois nomes. A gente sabe... Mais ou menos... Pelo tipo de... Às vezes nessas casas grandes aí... Mora... Mais de uma pessoa. Mora mais... Duas, três famílias. E a gente vê pela... Pela caixa de correio. Quantas caixas de correio tem. O quanto tem. Olha como fica bonito esses pinheiros aí, ó. Já corri quatro quilômetros, hein? Vamos lá. Bota só um pouquinho. Bora lá, gente. Você que tá meio... Sobrepeso aí. Bora caminhar aí todo dia. Valeu, galera. O pessoal não gosta desses vídeos, assim, né? Mas... É o meu dia a dia. Beleza? Aí outra casa aqui, ó. Tudo aberto. Só deixa as ferramentas. De hoje eu passei dentro de um carro. Olhando num carro. Cheio de ferramentas. Olha que árvore diferente. Grande, ó. Aberta. Portão aberto. Pra vocês verem, ó. Só pra dizer que tem portão. Olha, ó. Muito bacana, né? Minha na sombra. Essa época é uma época muito gostosa, né? Eu deixo pra ter umas plantas ali na casa. Um jardim. Os pés de pitanga. É pitanga não, é. Cerigeira. Cerígio. Olha. Madurinha, ó. Hum. Docinho, hein? Tem outra frutinha. Maçã. Cara, tem bastante árvore frutífero aqui. Cheio de árvore frutífero, né? As maçãzinhas. Começando, né? A da, ó. Maçã vermelha. Maçã verde. Bonito, né? Então, bora. Vamos terminar a caminhada, hein? Nossa, que cheiro gostoso. Cheiro de jasmin, ó. Jasmin isso, né, gente? Hum, cheirinho, delicioso, né? Adoro cheiro de jasmin. Não adianta. É ofegante mesmo, né? Algumas informações aqui da... da comunidade. Jogos das 14 horas são corrida do colégio, flor de jasmin, refeição, piquenique. Desse de vós, de vós, de vós, de gran cur de la monseta, de munkheta, de la... de la... Pogtron Avec E Solance Legal Olha outra flor Bonitinha Vai que um dia eu vou começar com a bicicleta Vai ficar bom Final da rua Vamos descer agora Rua do Martinet Uma rosa bem no meio Olha a entrada Tem um dentista Fiquei meio açougueira Já botou os lixos pra fora Pesão de choleu Essa casa aqui É o Cara Esse negócio tem muitos anos Só pelas paredes dele Construído Essa casa aqui Tipo Salão de festa Da comunidade Pra curva Essas coisas Aqui é uma horta comunitária Olha a casona Olha como é que tá ali De uva ali Uva Amora Pesão de couve Essa couve dura Eu não gosto nem Continua Corteu Fulvagem Feijão Batata Abóbora Filho de amor Beleza Valeu galera Até mais Aí mais um pé Feijão de corda Top né Valeu Bora Dá um joinha no vídeo Aí né Valeu